O jogador é emprestado. La Varte. Ademar. Vingsdag. Acupera o Vitória. Vinho. La Varte. Bem jogado por La Varte. Agora Lourenço. Bem jogado por Labarte. Hugo, o jogo está mais aberto. Do menos do lado do Vitória de Estúbal. Começa. Janício. Procura apoios. Janício agora Ademar. Labarte, Ademar. Talvez não se possa pedir muito mais. Talvez seja exagerado pedir mais do que tentar cair com honra a esta equipa do Vitória de Estúbal. Labarte, Amonek. Duas equipas italianas, entretanto, apuradas para a fase de grupos da Taça UEFA. Livorno e Labarte. Deixou, de facto, boas indicações, Labarte. Silvestre Varela. Livio com o pé direito. Não arriscou o esquerdo naquelas circunstâncias de Labarte. Saiu jogar o Vitória de Estúbal. Recebe Labarte. Na Académica de Coimbra, o Arense é o jogador que incomoda entre os centrais da Académica. Com Ademar no lado esquerdo, Varela, e já o que seme, o jogador. E está Ademar. Faz o passo para Varela. Labarte. Labarte. Condições. A arriscariam um pouco os jogadores de Vitória de Estúbal. Labarte. Sandro. Ainda Labarte. É arrastado. Por Pavlovetes. Segunda falta consecutiva do Sérvio. E agora a larga, que não perdoa. Paulo Pereira a puxar do amarelo para Milo. Os pavlovetes. Boa técnica deste brasileiro, que veio do Brasil para o suporte. Agora, logo após a primeira jornada, para os compromissos das seleções nacionais. E, em particular, da estação principal, também do suporte. Para fazer uma segunda substituição. Saiu um dos tais três jogadores amarelados na equipa da Académica. em que se apanhou a perver, até também pelas modificações imediatamente operáveis por Manoel Machado. A equipa... Labarte. Teixeira. Hugo. Labarte. Labarte. Para Luís Olímpio. A posição de passe é a Valde. Já adicionado. Já saiu do contrário. Que é Labarte. Muito afurado. Lançou Albert D'Ambo. Lá fora. Em posição outra vez para Maricu. Vamos pegar algum cuidado. Vamos pegar as mãos. Portanto, abriu as linhas de passe. Fala para a Valde. E a Valde. Lítimo aplicário. Portanto, a posição para a vitória do estúdio. Veríssimo. Esse é claro lançamento. Labarte. Estava o Albert D'Ambo. Labarte. Pronto. Agora de Frupa de Varda. A posição de Labarte que estava a Pari a conseguir sair da Maricu. Quarta guarda da Maricu. Lançamento para o Ronaldo de Maricu. Pari. Fara ela. Pegam-me bamba. Fica a olhar para o Barbi que te assisteu. Labarte. Os jogadores com alguma dificuldade em segurar. Os jogadores de Mico e muito. Mais os jogadores de Viderio de Senão. A relva também não ajuda muito. Por resto, os próprios dirigentes do Maritmo já reconheceram que esta relva está em peste de habilidade. Mas o Marqueu de Salenço. Para a posição varada entre a Alex, primeiro corte. Existe vitória de Frupa. Labarte no treinamento. A Monec e o Zuma. E o Partinho ganha o Labarte. Empréstimo. O de Labarte igual está o Bertan. Otranco para os Alex com o Bertano. Mantra... Vamos viajar o Labarte. Vamos tranquilo a Farne. Tanto a ir ele no treinamento. Os dois homens caem sempre de um homem de meio campo. Em termos físicos, apesar das seis alterações que fez na equipa, é uma equipa que tem o desgaste. Novo Belaco e de novo Aurílio também. O Paulo Pereira estava de frente para o lance. O Aurílio Central é extremamente forte na marcação. Muito forte no jogo aéreo também. Um jogador que joga novamente também em antecipação. E tem sido ele um dos estéis desta equipa durante alguns anos. O que está na vitória de qualidade. Foi considerado o segundo melhor médio defensivo do Brasileirão o ano passado. Muito pouco para uma equipa que o cita urgentemente de fazer pontos. A verdade é que um ponto aqui acabará sempre de ser positivo para a vitória de Setúbal. Mas parece-me também que está a fazer muito pouco. Bem mais rápido que Carlos Fernandes. É notório a levância. Falou-se bastante dos golos marcados muito cedo pelo Sporting nas últimas jornadas. E mais uma vez repete essa façanha. A equipa de Paulo Bento agora no encontro com a vitória de Setúbal. Que procura responder. Labarte das vitórias de Setúbal. Na mesma condição de Silvestre Varela. Silvestre Varela está o brasileiro Marcelo Labarte. Camisola 7 de vitória de Setúbal. Marcelo Labarte. Jogador do qual com a bola a monecte. Desarme limpo de Miguel Veloso. Depois sobre Labarte. Aí sim Carlos Sustra. Considerando a infração. Ali tira a bola ali. Depois acerta efetivamente no camisola 7 do vitório de Setúbal. De arbitragem também não tem sido muito difícil. Porque não tem de conseguir. É importante que uma equipa que joga contra um adversário mais poderoso que consiga aqui e ali. Quando a gente tem de conseguir. Ou Amonete. Foi Amonete. Amonete tirou Altid. A vitória de Setúbal. ao motivo ou a remitir aos últimos metros. Amonete, Labarves. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto